Música Tem um ponto muito importante quando a gente fala de WordPress hoje em dia, de criação de site, que é a lei geral de proteção de dados, né gente? A gente tá pra lá e pra cá e cria formulário e vende coisa e gateway de pagamento e ferramenta lá de um analytics da vida pra entender o comportamento do usuário. Aí fica a cookie pra lá, cookie pra cá e Google quer acabar com o cookie, daqui a pouco não vai acabar com o cookie. A gente fica meio perdido nesse mundo de tanta informação relacionada a isso. Pra conduzir esse assunto, a gente vai chamar aqui a Karina Monteiro, que é especialista em LGBT formada aqui na Universidade de Cândido Mendes, que vai apresentar algumas opções seguras e vantajosas para explorações práticas, apresentando cases em caso de prevenção e remediação desses problemas. Seja muito bem-vindo, Karina. Mas, Karina, que já, né, pessoal, vim de salto, né, como advogada, a gente não tem descansado nem de salto. Bom dia aí, pessoal. Bom dia. Então, como vocês estão vendo aí, eu vou falar de um assunto que é, na verdade, extremamente importante no dia a dia de todos nós. Às vezes, a gente não tem noção da relevância desse assunto. Como vocês podem ver, né, eu sou advogada e agora vocês devem estar pensando que eu vou falar de um monte de leis, falar sobre um monte de artigo e vai ser extremamente chato. Eu prometo que eu vou tentar não tornar a palestra maçante. Vou tentar aí trazer realmente um conteúdo prático de aplicação para vocês. Então, eu sou advogada, eu sou sócia do escritório por Sinto Eudoro da Silva, fazendo um merchan aqui rapidinho. Sigam a gente nas redes sociais, que a gente traz muito conteúdo informativo, muito legal para vocês. No final, a gente vai passar, no final da palestra, eu vou exibir meus contatos. Se vocês quiserem também, o material vai estar disponível. E qualquer coisa, é só entrar em contato comigo por e-mail. Eu vou estar disponível aqui também para tirar dúvidas. Bom, o primeiro slide que eu quis trazer aqui para vocês é uma imagem que eu queria que vocês refletissem. Vejam se tem algum insight que vocês tiram dessa imagem. Não tem certo e errado aqui, tá, pessoal? É só para realmente vocês analisarem. E, se vocês quiserem, fiquem à vontade para alguém aí chutar o que essa imagem aí representa na nossa sociedade hoje em dia. Ninguém arrisca? Isso, eu vi aí alguns chutes inteiros. E é exatamente isso, pessoal. A gente está aqui, na verdade, a imagem é uma metáfora visual, né? Então, representa aí as principais empresas de tecnologia, Amazon, Google, como se fossem plataformas de petróleo. E, ao invés do petróleo, na verdade, elas extraem os nossos dados e monetizam esses dados. É, na verdade, uma enorme possibilidade de lucro para elas. Então, essa imagem era bem interessante por isso. E aí, vem a pergunta, né? Por que os dados, eles se tornaram, hoje em dia, tão valiosos, né? A gente tem aí, justamente, né, fazendo ali, voltando para a imagem da metáfora do petróleo, essa frase que foi do Clive Hamm, que é um matemático ondrilo, né, especialista em ciência de dados, e virou meio que um jargão, um mantra, entre gente, né, profissionais de privacidade, que é o dado é o novo petróleo. Eu, particularmente, não concordo muito com essa frase, porque, na verdade, eu acho que os dados, eles são mais valiosos ainda que o petróleo. Porque o petróleo, ele é uma matéria-prima finita, e os dados, não, não tem limite, né? Então, justamente por isso, a gente fala que tem aí surgindo, né, uma economia de dados. E não é só as empresas fazendo extração e monetizando esses dados. Num futuro muito próximo, provavelmente, a gente vai ter aí plataformas sendo criadas para a gente poder vender, né, por nossa própria vontade, negociar os nossos dados. Então, isso é realmente, se você parar para cansar, muito interessante. Porque não só as empresas vão estar ganhando dinheiro, mas a gente também vai poder optar, né, por vender esses dados e ganhar dinheiro com eles. Como eu falei, o roteiro de negócios baseado em dados já existe, e aí eu trouxe uma outra reflexão. Quando foi a última vez que você forneceu um dado pessoal seu? Vocês lembram de alguma ocasião que alguém perguntou, que vocês tiveram que fornecer algum dado pessoal? Farmácia é um exemplo clássico, né, pessoal? Todo mundo lembra na hora. E aí, você vai ali, dá seu CPF, né, a pessoa, às vezes, né, o funcionário da farmácia não sabe também para que serve exatamente. E esse exemplo da farmácia é muito importante, porque, na verdade, a farmácia pega o nosso CPF basicamente para criar ali um banco de dados, tá, para vender esses dados, baseado no nosso padrão de consumo, de remédio. E aí, eles conseguem criar, na verdade, um padrão ali de doenças da gente, em meio de pré-plano de saúde. O plano de saúde faz a sua precificação em cima daquilo. Então, assim, tem várias hipóteses. Além da questão da farmácia, tem também um outro exemplo, que é do Wi-Fi, né, o Wi-Fi público, que, na verdade, falam que é grátis. Não é grátis, pessoal. Nada é grátis nessa vida, né? Então, a gente fornece ali os dados, né, para acessar a internet em algum lugar público. E esses dados, eles, na verdade, servem também para montar um banco de dados e eles vendem para empresas de marketing, enfim. Várias aí, formas de monetizar esses dados. Aqui, a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica, tá, da lei, que são, eu vou tentar resumir bem, que são os principais plantos da LGPD. E eu prometo que eu vou tentar não me estender muito. Bom, o que é a LGPD? A LGPD, ela é a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais do Brasil. Ela é a Lei 13.709. Ela entrou em vigor em 2018. Na verdade, ela começou, né, a vigorar efetivamente só em 2020, porque teve um lapso aí, tiveram vários percalços legislativos, várias polêmicas, enfim, até realmente começar a valer, digamos assim, né? E é apenas em 2021 que as sanções que são previstas na lei começaram efetivamente a vigorar também. Então, vocês veem que teve esse de 2018 até 2021, que foi realmente quando a lei começou a pegar, digamos assim. Ela foi baseada no regulamento europeu de dados, né? E ela veio para garantir direitos fundamentais como privacidade, né? Nossa liberdade, enfim. E já existia, na verdade, na legislação, previsão sobre a proteção dos nossos dados, mas não tinha um diploma específico sobre isso. E a lei, ela veio justamente nesse cenário de... A gente precisa ter uma proteção, né? A gente percebeu que, na verdade, esses dados estavam sendo usados de forma massiva, sem nenhum tipo de controle e muitas empresas não faziam negócios com o Brasil, principalmente da Europa, que tem uma política muito rigorosa com relação à proteção de dados. E o Brasil percebeu que precisava se adequar justamente para ganhar também uma maior confiabilidade do mercado estrangeiro como um todo. Então, a quem se aplica, na verdade? Quem deve observar a LGPD, tá? Ela se aplica à pessoa natural, ou seja, a pessoa física. E aí tem um parênteses que eu vou falar melhor lá na frente, mas é a pessoa natural, ela só vai ter que observar a LGPD se ela se utilizar de, enfim, de dados para fins econômicos. Então, tem que ter algum tipo de valoração econômica. Se fosse só para fins pessoais mesmo, seria um tipo de monetização, não vai ter que observar a lei. Pessoas de jurídica de direito público ou privado, e aí os órgãos públicos, por óbvio, também precisam observar a LGPD. E tem uma pequena relativização que foi feita e recentemente foi regulamentada, que é justamente a aplicação da lei para os agentes de pequeno porte. Mais à frente, eu vou falar um pouco dessas relativizações de quem seriam esses agentes de pequeno porte. E aí, ela se aplica a dados em meio físico ou meio digital. Então, dado em papel, também vai ter que ter a segurança, toda essa questão, não é só para dado e meio digital. E o tratamento de dados ainda deve ocorrer em território nacional. Se não ocorrer no Brasil, também não tem necessidade de observar a LGPD. Aqui eu vou falar um pouquinho, brevemente, dos agentes de pequeno porte, que eu acho que é bem interessante até para o público aqui, porque esses agentes, na verdade, eles vão ter alguns tratamentos diferenciados. Por óbito, uma empresa de grande porte é muito diferente de uma empresa de pequeno porte. Então, realmente, a lei se preocupou em fazer essa diferenciação, porque a gente sabe que, além da verdade, é um custo para as empresas fazerem todo o processo de adequação e conformidade com a legislação. Pensando nisso, veio a resolução da NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador de cumprimento da lei, e lançou essa resolução, que é justamente para as microempresas, empresas de pequeno porte, startups e pessoas naturais que realizam o tratamento de dados pessoais com fins econômicos. Um exemplo seria justamente advogado, contador, inclusive influenciadores digitais, porque os influenciadores, quando eles, por exemplo, são contratados para fazer uma campanha publicitária, eles têm ali, algumas vezes, que pegar dados dos seus seguidores e eles vão ser responsabilizados se alguma coisa acontecer com esses dados. Então, a lei prevê isso. Uma exceção, na verdade, é que mesmo se for uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, não vai ser beneficiada com essa realização se essas empresas fizerem tratamento de dados em grande volume ou se lidarem com dados sensíveis. Por exemplo, clínicas médicas que lidam com dados pessoais sensíveis. E eu vou explicar isso melhor mais à frente. Aqui, a gente tem só explicando quem seriam efetivamente essas microempresas, empresas de pequeno porte, as startups. Então, se vocês quiserem também, depois, como eu falei, o slide vai estar à disposição. E dentre as obrigações que são flexibilizadas na lei para os agentes de pequeno porte, a gente tem a não obrigatoriedade desses agentes fazer um restrito complexo do tratamento de dados. É claro que tem que ter alguma evidência desse tratamento e quando eu falo tratamento, vocês devem estar meio que se perguntando o que é tratamento, né? Tratamento, na verdade, é qualquer ação que você realize com o dado. Coleta, transmissão, enfim, distribuição, qualquer ação que você realize com o dado pessoal é considerado tratamento. Então, esses agentes de pequeno porte, eles não têm uma obrigatoriedade de manter um registro muito complexo desse tratamento. Eles vão ter prazo em dobro, né? Para responder algumas solicitações, por exemplo, a ANPD, que é o órgão de fiscalização do governo. Quando tem um incidente em alguma empresa de segurança, as empresas precisam comunicar a ANPD, que é de regra. E o prazo normal é de três dias úteis. Os agentes de pequeno porte vão ter aí seis dias úteis para poder comunicar. E outro grande ponto que é flexibilizado é a não obrigatoriedade das empresas e dos agentes de pequeno porte nomearem o DPO. Que, na verdade, eu vou falar melhor sobre o DPO mais à frente, mas o DPO é o encarregado de proteção de dados pessoais e é, inclusive, uma grande oportunidade no mercado hoje em dia para pessoas da área de tecnologia da informação. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso mais para a frente. mas os agentes de pequeno porte não precisam nomear, contratar um DPO. Basta indicar um canal de comunicação ali para a autoridade nacional caso aconteça algum tipo de incidente. A aplicação de sanções também é feita de forma mais branda. E aqui, um ponto que, às vezes, na verdade, pode ser meio óbvio, mas é importante falar que a LGPD não vai se aplicar para o tratamento de dados com, enfim, jornalísticos, artísticos, acadêmicos para fins de segurança, segurança pública, atividades de investigação, fins particulares, como eu falei, se for sem nenhum tipo de cunho econômico não vai ter que observar a lei. E para dados fora do Brasil, dados fora do Brasil, via de regra, também não tem que observar a lei geral de proteção de dados. É claro que vão ter outros regulamentos de proteção de privacidade que vão ter que ser observados, mas não na CLGPD. Pessoal, quando eu falo em dados... Exatamente, olha aqui, dado pessoal, quando eu falo em dado pessoal, fica muito assim, as pessoas pensam logo em nome, sobrenome, CPF, RG, e não é só isso. A lei, ela faz uma diferenciação, uma segmentação do que seria dado pessoal para a lei. Então, o dado pessoal, ele é, na verdade, toda informação relacionada à pessoa natural, e aí é um ponto muito importante, porque muita gente não sabe que a LGPD não se aplica para os dados das empresas de pessoas jurídicas. Então, assim, a LGPD, ela só se aplica para dados de pessoa natural, pessoa física. Os dados de pessoas jurídicas não estão englobados nessa proteção. Tem outros tipos de proteção que a legislação aqui no Brasil concede para os dados de pessoas jurídicas, segredos comerciais, mas o diploma legislativo que se aplica não é a LGPD. Então, é toda informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Identificada é justamente aqueles dados pessoais convencionais, que você olha de cara e você já sabe a quem que está se referindo, tal nome, sobrenome, o CPF, o RG, endereço. E os identificáveis são aqueles que a gente, de alguma maneira, de certa forma, vai poder ali fazer um link e identificar a pessoa. Então, endereço de page, a localização, naturalidade, idade e profissão. E o dado pessoal sensível, que é justamente aquele que a lei decidiu dar mais proteção porque envolve uma maior possível violação da privacidade e intimidade da pessoa física. E aí, a lei traz um rol, taxa tipo, de quais seriam esses dados pessoais. E aí, tem que ter muito mais cuidado na hora de fazer qualquer tipo de ação com esse dado, que é justamente dados de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação ao sindicato, dado referente à saúde ou à vida sexual, também é um dado pensual, doicível, e dado genético ou biométrico. Então, quando a gente bota lá o dedo, na verdade, para acessar algum tipo de condomínio, algum tipo de... Enfim, qualquer tipo de... Enquanto a gente hoje em dia, até para ir no médico, a gente precisa, às vezes, fazer um tipo de cadastro. Essa imagem e esse dado biométrico, ele é um dado pessoal sensível, porque muitas vezes, pelo menos lá em São Paulo, onde eu moro, eu sou carioca, mas eu estou mora em São Paulo, e aí, lá, para ir no médico, a gente precisa fazer um cadastro e a gente bota nosso rosto para conseguir passar na catraca. Então, isso é um dado pessoal sensível, eles têm que ter muito cuidado com esse dado. Jesus. E como eu estava falando, que eu adiantei um pouco, o que seria o tratamento do dado pessoal, literalmente, qualquer ação que a gente realiza com o dado, coleta, acesso, reprodução, transmissão, enfim, qualquer tipo de ação. A gente tem um outro conceito na lei que é a anonimização. A anonimização é uma técnica, na verdade, são várias técnicas que envolvem para realmente você conseguir desvincular aquele dado de qualquer tipo da possibilidade da pessoa identificar a quem ele se refere. Então, você tem aí que é o dado que passou por um tratamento para que não possa ser vinculado à pessoa física, à pessoa natural. E aí, quando a técnica da anonimização é aplicada, a LGPD não se aplica porque você não consegue identificar quem é o titular daquele dado. A gente não pode confundir a anonimização com a pseudo-anonimização. A pseudo-anonimização é uma outra técnica, mas só que, nesse caso, é possível reverter. Então, por um esforço raciocínio, você consegue vim desvincular aquele dado à pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. CPF, quando você tem ali, você bota uns asterísticos em algumas partes ali dos números do CPF, você tape seu do anonimizão. Os atores principais que são citados na lei são quatro. A Autoridade Nacional de Proteção de Dáveis, que é o órgão fiscalizador, ele é o órgão responsável por fiscalizar e aplicar as sanções hoje em dia. O titular do dado, que é justamente a pessoa que se refere àquele dado. E controlador e o operador. Esses conceitos de controlador e operador são um pouco mais complexos e um pouco mais técnicos. Mas é importante vocês entenderem porque a lei, ela faz manção muitas vezes ao controlador e operador. O controlador, na verdade, ele é a pessoa física ou a pessoa jurídica que tem ali o controle das decisões que serão tomadas referentes ao tratamento de dados pessoais. E o operador, pode ser também pessoa física ou jurídica, que realiza o tratamento dos dados em nome do controlador. Para ficar mais claro, esse exemplo até na verdade nem está tão claro assim. Eu vou dar um exemplo assim para fazer vocês entenderem um pouco melhor. Vamos supor que tem uma empresa, um e-commerce, e aí ele vende ali os produtos e ele, para vender, ele coleta dados pessoais de clientes, de possíveis compradores, de compradores efetivamente. Então, esse e-commerce, ele é o controlador, ele tem ali o controle, ele coleta, ele usa aqueles dados. E vamos supor que esse e-commerce queira contratar uma outra empresa para fazer uma divulgação, um anúncio publicitário. Essa outra empresa que foi contratada pelo e-commerce vai ser considerada o operador. Por quê? Essa empresa de marketing que foi contratada, de publicidade, ela vai ter que ter acesso em determinado momento, a dados pessoais também de alguns clientes e o filho de compradores. Então, ela é considerada para ler um operador. Só ressaltando que ambos, nesse caso, vão ter responsabilidade civil sobre qualquer tipo de incidente que aconteça com os dados. E aí, a gente falando aqui do DPO, que é o encarregado de produção de dados, eu já falei anteriormente brevemente sobre ele, mas eu acho muito interessante trazer aqui um pouco mais, ele recentemente, inclusive, essa função, ela foi regulamentada pela NPD em 2024, esse ano, e a NPD, ela regulamentou algumas funções que estavam ali meio, enfim, não estavam muito claras na lei, então, teve que ter essa regulamentação e ele, na verdade, ele é o canal de comunicação da empresa com o mundo exterior, com a NPD. Ele é o responsável por fazer todo o tratamento de dados da empresa, quem vai comandar ali, o líder da proteção de dados, digamos assim. E aí, essa nomeação, ela precisa ser feita, como se contratar o DPO, ela pode ser feita por um contrato de prestação de serviço ou um aditivo de contrato de trabalho se a pessoa já trabalhar, já funcionário da empresa. Agora, um dado interessante é que pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica e não precisa ser nenhum tipo de funcionário da empresa, pode ser um terceiro, então, pode ser, a gente chama de DPO Exercipes, que é uma empresa terceirizada ou uma pessoa terceirizada que pode ser contratada para exercer essa função. Aí, tem algumas das atribuições do encarregado de proteção de dados e eu vou, não vou ler, depois vocês podem até tirar foto, mas é porque daqui a pouco também eu extrapolo o meu tempo. Mas, o que eu queria trazer para vocês, o mais importante com relação ao DPO, são aí oportunidades para profissionais da empresa, profissionais da tecnologia da informação. Estudos recentes apontam que o mercado tem preferido contratar de POs que são profissionais de segurança, profissionais de TI do que um advogado, por exemplo. Então, a gente tem aí um percentual interessante e, gente, é uma função que o salário inicial hoje em dia é 10 mil reais. Então, assim, é muito interessante e não precisa, até um outro ponto que eu vou passar aqui agora, não precisa ter formação específica para exercer esse cargo. a gente tem algumas certificações que são exigidas pelo mercado, que são duas certificações que são bem conhecidas da maioria do pessoal de TI, que é a EZinha e a PP. Não é uma obrigação também, a lei não menciona nada disso, mas as empresas têm exigido essas certificações para contratar o DPO. Então, assim, com essa certificação você consegue estar vários passos à frente e, com certeza, tem uma maior possibilidade de conseguir um emprego nessa função, como eu falei, é bem interessante. Aqui, a gente tem alguns requisitos e diretrizes que as empresas precisam observar. Aqui é um ponto de muita, é muito importante porque garante que a empresa esteja em conformidade com a legislação. Deixa eu só tornei um minuto aqui. Então, a gente tem alguns princípios gerais e diretrizes que a LGPD traz que as empresas elas precisam observar, que os agentes precisam observar de forma geral. Finalidade, ou seja, você para coletar um dado você precisa ali expor qual é a finalidade, para qual finalidade você está coletando o livre acesso você precisa garantir que as pessoas nós aqui tenhamos livre acesso aos dados que a gente fornece possamos pedir para excluí-los a qualquer momento. Então, as empresas precisam sim ter um canal de comunicação enfim, disponibilizar essa possibilidade da pessoa física pedir para excluir pedir uma explicação sobre o dado que está sendo coletado. Necessidade, então, precisa ali na verdade as empresas precisam encolher o mínimo de dados possíveis só realmente aqueles que forem necessários para a finalidade que ela quer ali vamos supor quer vender o produto então, eu preciso coletar o mínimo de dado possível para poder atingir essa fidelidade. Tem gente que vai por exemplo numa consulta médica e vai preencher aquele formulário você bota seus dados e cara eu já me deparei com várias perguntas que não faziam o menor sentido perguntando orientação sexual perguntando coisas que não precisavam para aquela finalidade que era justamente eu ser atendida por aquele médico. adequação que é a compatibilidade do tratamento dos dados com a finalidade formada a qualidade do dado transparência por óbvio já é intuitivo já é auto-explicativo na verdade segurança precisa ter medidas aí as empresas precisam adotar medidas de segurança seja através de softwares plugins enfim vocês entendem melhor disso do que eu com certeza então isso aí é essencial prevenção não vai esperar o incidente acontecer a gente precisa realmente ter uma preocupação anterior prevenir qualquer tipo de incidente que possa acontecer não discriminação ou seja não dá para usar os dados de forma discriminatória por óbvio e responsabilização e prestação de contas ou seja os agentes de tratamento são responsáveis por aqueles dados que são coletados e precisam sim prestar contas dessa coleta para a autoridade nacional de proteção de dados para o titular dos dados enfim precisa ter uma política de prestação de contas aqui na verdade é um resumo que estava ali naquele quadro que toda atividade precisa ter uma finalidade diretamente informada a coleta tem que ser mínima coletar o mínimo de dados possíveis ou a gente precisa comprovar que implementou que está em dia com todas as medidas e diretrizes e aí o ponto final que também é bem interessante mas é muito técnico que é uma metodologia que é muito aplicada sobre como botar em prática nessas diretrizes esses princípios é chamada de metodologia Privacy by Design essa metodologia é bem anterior a LGPD é de 2010 e ela já era utilizada lá fora pelas empresas para conseguir estar em conformidade com todas essas questões de privacidade de dados então na verdade ela pode ser definida como a preocupação com a privacidade desde a concepção ou seja uma empresa quer lançar um produto ou vai lançar um serviço que vai prestar ela precisa estar preocupada desde a concepção daquele produto ou serviço com a privacidade com a segurança de dados e essa metodologia ela tem sete princípios que são essenciais aí na observância na hora de lançar o seu produto lançar o seu serviço e enfim se eu fosse falar de cada um deles eu ia ficar aqui até amanhã mas eu prometo que eu tenho material muito legal sobre isso se vocês quiserem é só entrar em contato comigo que eu disponibilizo para vocês porque eu acho muito interessante porque mostra como aplicar na prática as recomendações e as diretrizes que estão lá na lei então eu me comprometo a disponibilizar isso para vocês depois e aí a gente tem uma parte crucial da lei que são as bases legais o que a gente quer dizer quando a gente fala em base legal são justamente as hipóteses que a lei previu que autorizam o tratamento de dados ou seja você só vai poder tratar um dado fazer qualquer tipo de coisa com esse dado se tiver uma base legal correspondente são dez bases legais e você precisa fazer o link daquela finalidade que você está coletando o DAB com uma dessas bases legais a base legal mais comum assim é o consentimento que é justamente você pedir o consentimento para o titular do dado para poder fazer o tratamento então você tem ali um formulário de consentimento específico a pessoa preenche concorda com aquilo concorda que enfim com a finalidade do tratamento de dados e está ok está aqui no certo você está ali justificando o tratamento do dado na base legal do consentimento outra base legal é cumprimento de obrigação legal que é por exemplo você enviar informações para a Receita Federal é algo que está previsto na lei que todo mundo precisa fazer e aí essa coleta de dados é feita justamente baseada nessa base legal execução de políticas públicas então os órgãos a administração pública ela pode coletar dados com base nessa base legal justificando nessa base legal estudos por órgãos de pesquisa IBGE essas pesquisas que são feitas aí tem essa autorização para coletar dados justamente com base nessa base legal execução de contrato se você tem um funcionário na empresa você faz o contrato de trabalho e você pode coletar o dado dele obviamente o contrato tem que estar adequado tem que estar ali com menção LGPD tem que ter um termo de exigir confidencialidade enfim vai depender muito da situação mas essa é a base legal que justifica o tratamento do dado do seu colaborador por exemplo exercício regular de direitos que é quando você participa de alguma disputa judicial quando o seu dado tem que ser coletado de alguma forma pelo poder judiciário está ali exercendo regularmente o direito então pode coletar o dado sem problema proteção à vida que é em casos de a vida da pessoa está em risco então nas emergências os estamentos de saúde precisam ali dos nossos dados para justamente poder atender um paciente em determinada situação que aconteceu de emergência tutela da saúde que é utilizado muito por clínicas médicas e odontológicas que é necessário coletar vários dados pessoais mas como eu falei precisa ter um limite precisa ter uma proporcionalidade naqueles dados que são ali solicitados e o legítimo interesse do controlador que é uma base legal muito subjetiva que dá vários problemas porque você pode alegar que é do legítimo interesse da empresa coletar o dado e não justificar então isso tem que ter muito cuidado porque isso acaba acontecendo muitas multas acontecem por conta de justificar o legítimo interesse do controlador e na verdade você não explicou nada você simplesmente deixou ali de forma muito abrangente muito subjetiva e não pode fazer dessa forma e proteção do crédito que é o que o Serasa por exemplo utiliza para tratar dados porque ele tem ali a base de dados deles que é justamente fundamentada nessa base legal a lei autoriza essa coleta a gente tem outras bases legais que os dados pessoais sensíveis na verdade são basicamente as mesmas dos dados pessoais comuns só que tem uma grande diferença que é a base legal da prevenção a fraude e a segurança do titular que é justamente o que eu falei no início sobre coleta de dado biométrico então a coleta de dado biométrico ela é permitida em determinadas situações justamente com essa justificativa de prevenir fraude etc então se você vai acessar um condomínio eu sou morador eu tenho que fazer lá o cadastro da minha biometria para acessar o condomínio e é justamente essa base legal que eles se utilizam para se resguardar bom já fui avisada aqui que eu tenho cinco minutos eu vou forrer até porque a gente já está chegando no final a gente tem aqui as sanções que são previstas na lei então a gente tem a advertência multas que podem ser de até 2% do faturamento da empresa e no máximo pode chegar até 50 bilhões por infração a publicização da infração que é uma coisa que é realmente muito prejudicial para as empresas porque hoje em dia a gente tem que estar muito preocupado com compliance enfim se você for fazer negócios com empresas do exterior principalmente da União Europeia e você acabar sofrendo um acidente de vazamento de dados e você sofrer com essa sanção pela autoridade aqui no Brasil realmente a sua empresa vai ficar muito mal vista lá fora e vai ser muito mais difícil de você fazer qualquer tipo de negócio bloqueio eliminação de dados e suspensão das atividades que impacta diretamente na operação da empresa então também são duas sanções muito gravosas e elas não são elas podem ser aplicadas de forma acumulativa a gente tem aqui algumas estratégias para mitigar os riscos então basicamente essas estratégias envolvem e perpassam por um compliance por uma governança de dados a gente tem também que a gente na verdade orienta o cliente sempre a ter um plano de ação estruturado para caso aconteça algum tipo de incidente ou vazamento a gente tem alguns casos reais de aplicação de penalidades aqui no Brasil em 2023 na verdade foi o primeiro caso onde a NPD aplicou efetivamente uma multa porque o poder judiciário vinha aplicando diversas multas mas a NPD efetivamente não tinha aplicado nenhuma até então em 2023 foi esse caso nessa companhia telefônica que ela na verdade não comprovou ela não fez aquele link de base legal para a finalidade do dado que estava sendo tratado e acabou levando uma multa de 14 mil reais na verdade tem o caso do Ministério da Saúde então se vocês forem pesquisar tem vários casos envolvendo poder público sobre vazamento de dados eles fazem direto é um contra-acensa é uma ironia na verdade mas tem várias investigações rodando e essa é uma delas e o caso da Cirela que na verdade foi aplicado uma multa pelo poder judiciário não pela autoridade nacional justamente porque um advogado na época comprou um imóvel e depois que ele comprou esse imóvel ele começou a ser assim nocauteado por mensagens e propagandas publicidades e outros de outros imóveis enfim de imobiliárias e isso acabou parando no judiciário e com base na LGPD foi também aplicado uma multa para a Cirela a gente sabe que 10 mil reais para a Cirela não é nada mas a gente tem aqui algumas sugestões de ação em caso de embasamento de dados que eu não vou conseguir passar por cada uma delas mas eu acho realmente muito interessante vocês depois pegarem esse material e tentarem implementar isso na prática de vocês basicamente aqui fala sobre a comunicação à autoridade nacional de proteção de dados são alguns procedimentos e por fim para finalizar aqui também sugiro que vocês peguem o slide muito por isso porque eu tentei trazer na verdade um material que possa ajudar vocês no dia a dia de como adequar o site WordPress à LGPD tem aqui várias dicas a principal que faça para o mapeamento de dados identificar os dados que vocês estão coletando a finalidade dos dados que vocês estão coletando e deixar isso muito claro a criação de políticas de privacidade mas não só a criação a atualização constante dessas políticas de privacidade termo de consentimento que é necessário cria um formulário enfim básico ali só para você ter esse registro para você ter ali um consentimento expresso do titular do dado plugins de segurança que obviamente vocês já sabem criptografia atualizações a gente precisa sempre manter o site atualizado até acho que o Daniel já comentou isso lá quando ele falou sobre a palestra dele e o treinamento da equipe porque não adianta você ser uma pessoa engajada com a cultura de proteção e com a cultura de privacidade se os seus colaboradores não forem então tem que tentar realmente implementar uma cultura de proteção de dados para todo mundo dentro da empresa então a gente tem aviso de cookies controle de consentimento e formulários de contato como eu falei que são realmente importantíssimos para o titular do dado poder entrar em contato justamente com uma gestão e expor qualquer tipo de problema ou enfim fazer algum tipo de solicitação com relação ao dado dele tem que revisar os contatos por óbvio até com quem vocês estão se relacionando porque também não adianta nada vocês estarem todo adequados em conformidade se o parceiro de vocês não está se a pessoa que você se relaciona não está então isso é um risco também para a segurança dos dados que vocês estão coletando restringir o acesso e criação de registros por mais básico que seja esses registros são importantes de serem criados para você eventualmente sofrer algum tipo de incidente poder ter isso em mãos e aí vai minimizar muito o risco de você tomar algum tipo de multa alguma aplicação de sanção pela autoridade nacional de proteção de dados então é isso pessoal obrigada pela atenção foi um pouco colhido eu estou a disponibilizar vocês e podem pegar meus dados eu mando vocês material qualquer coisa eu estou a disposição obrigada e aí Legenda Adriana Zanotto